E aí, rapaziada do Gole, tudo agradável com vocês? Espero que sim! E hoje é dia de encerrar mais uma trilogia de hacks cabulosos nesse canal! Hoje é a vez da The Pit Level 3, feita pelo Igor Oliveira! Bora mandar essa aqui de arrasta pra cima que eu vou quebrar essa hack inteira! Ah, que delícia, cara! Essa hack aqui foi muito da hora porque ela é um projeto de 2015 que foi finalizado em 2023. Olha só, oito anos aí em produção, se minhas contas estão exatas. O Igor, inclusive, quando eu comecei a falar com ele, ele falou dessa hack e que ele tinha trabalhado nela e tinha desistido do projeto. E aí eu comecei a trocar ideia com ele e ele resolveu retomar o projeto. Aí ele foi lá, refez algumas salas, melhorou algumas coisas aqui, outras ali e, bum, lançou a hack! E aí, no final de 2023, se não me engano, ainda estava jogando a Armageddon quando ele lançou essa hack aqui. Mas lançou a famosíssima The Pit Level 3! E hoje, vamos destruir essa hack, né, rapaziada? Que, nós de gole, é isso que a gente faz, né, mano? A gente bebe cachaça e quebra hacks! Então, sem mais delongas, se não for inscrito no canal, já se inscreva aí! Já deixa aquele like pra ajudar na divulgação! E bora pro Taz! Tá lá! E o Taz está rodando! Igor666! Presence! The Pit Level 3 tocando um 50 cent aí de fundo, o que é, de veras, desagradável. Então, começamos a hack já aqui. Eu, no início, quando eu comecei a jogar essa hack, eu pensei, ah, vamos focar em otimização. Aí eu ia otimizar ela o máximo possível. Só que, como vocês me conhecem, eu comecei a fazer glitches na hack, comecei a quebrar a hack inteira. Aí eu comecei a me divertir muito quebrando a hack, acontece que eu quebrei a hack inteira. Então, virou um Taz de breaks isso aqui. Embora, no presente momento, seja o Taz mais rápido da hack, né? Porque só temos o gameplay do Igor, e o meu gameplay ficou mais rápido que o dele, então é isso. Tá lá, começando com o Shelljumps. Essa hack tem muito Shelljump. Como eu disse, ela é uma hack de 2015, então ela é uma pitch hack old school. Então vai ter muito Shelljump aí, muitas dessas mecânicaszinhas assim. Que, inclusive, por eu quebrar a hack inteira, eu quase que não fiz Shelljumps. Vocês vão dar uma olhada no final desse Taz aqui, quantas vidas o Mario tem. Porque quando você faz muito Shelljump, tu ganha vida. E, se não me engana, no Taz do Igor, ele finalizou isso daí com 98 vidas de tanto Shelljump. Mas, no meu Taz, eu vou finalizar com um pouco menos. Enfim, aí já começa a segunda sala. Até então eu tava otimizando, dá pra ver que tá bem rápido. Mas, a partir desse momento aí, eu já não estou mais otimizando. Aquele P-Switch, eu pisei nele e eu dropei ele pra fora da tela num momento muito específico pra que ele respawne. E, basicamente, agora eu vou quebrar a hack. Faço um item swap, pego um P-Switch ali. Agora eu tenho um P-Switch cinza. E já era, né? Adeus, sala. Porque, simplesmente, eu vou quebrar a sala inteira e não vou fazer nada do que seria intencional pra essa sala aqui. Essa hack aqui, cara, ela foi muito divertida de jogar. Sério, foi uma das hacks mais divertidas que eu joguei aí nos últimos tempos. Por conta dela ser old school, mas ela tem várias ideias bem únicas. E, além disso, ela é muito bonita. Eu acho que ela só perde pra The Pit Level 2 Remaster. Mas, acontece que a The Pit Level 2 Remaster, ela, tecnicamente, é um remaster, né? Então, ela foi lançada recentemente. Nossa, e aí eu tô quebrando completamente. Eu já tô com dois Switch com Yoshi. A gente vai levar tudo, rapaziada. Vamos quebrar a porra toda. Enfim, ela é muito bonita e ela é divertida. O único problema que eu encontrei nessa hack aqui, pelo menos o maior problema, que isso chegou até a encher o saco em algumas fases, foi a quantidade de lag que essa hack tem. Cara, essa hack, ela laga demais, 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 demais. Lógico, não é tanto quanto uma claustrofobia da vida aqui. Pra quem lembra do meu tasse de claustrofobia, eu acho que foi 15 minutos de lag que tinha naquele tasse. Então, tipo, é bastante coisa, mas ainda não tanto. Agora, essa hack aí, porra, lagou, velho. Mas não tanto quanto a claustrofobia. Aleluia. Aí eu fiz uma Yoshification pra manter o Yoshi, porque não seria possível levar o Yoshi pelos caminhos normais ali. Eu teria que levar o Yoshi e o casco, e não dava pra levar o Yoshi e o casco. A única maneira que eu encontrei de fazer isso foi usando uma Yoshification nas vidas que tinha na sala anterior ali. Então, eu não tô falando muito sobre o que tá acontecendo, porque, na verdade, são coisas bem mais padrão. Quem assiste aí o Tazando Hacks tá acostumado com esse tipo de coisa aí, onde eu começo a clipar. Porque é basicamente as mecânicas padrões, né? De uma hack, assim, tipo, de um quebrando hacks, na verdade, né? Uma mecânica padrão de glitch é embaçada, né? Sendo que o glitch, por definição, não é padrão. E dá pra ver, o jogo tá lagando pra caramba aí, ó, os inputs ali, os frames, na verdade, ficando vermelho. E aí, morremos, mas passamos, então, tamo bem. É isso aí, velho, salvando frames, né? E aí, eu já não devia ter Yoshi, cara, eu já... As últimas salas, eu não devia ter Yoshi, simplesmente assim. Porque, por conta de eu ter um Yoshi, eu arrebentei com a hack. Aí, agora, eu tô levando Yoshi. É bem difícil manter esse Yoshi aí, mas tamo mantendo, né? Dá pra ouvir que o Yoshi tá, tipo, com um som meio bugado. Eu não tenho certeza do porquê que bugou desse jeito, mas bugou. Enfim. E aí... Ainda tô com o Yoshi, eu vou ter que... Se não me engano, no final dessa sala aí, eu largo ele. E aí, as breaks, elas acabam. Mas, no caso, a maioria das breaks foi por conta do Switch Cinza e do Yoshi. Se não tivesse o Switch Cinza e o Yoshi, eu não teria quebrado muita coisa, não. Então, umas manipulações de sprites e slots foram feitas e hacks foram quebradas. Delícia, né, cara? E aí, começa. Essa parte aí já é precisa pra caramba. Ela é bem difícil de fazer, mas muita mecânica de otimização aí. Uns duplicamentos de bloco de forma rápida aí. Aí tem a Buse 3... Tecs? Técnicas. A de Aite e Abuse 3, que também é agradável. Como eu disse, a raca antiga, né? A Aite e Abuse 3 também tem essas paradas de você desviar de bola de chucky enquanto faz alguma coisa. Mas são tricks fáceis de fazer. Eles parecem difíceis, mas não são. Aí, tamo usando a chave. Tem uns blocos ali que são insta-kill. E muito, na verdade, eu não consegui quebrar algumas salas por conta desses blocos insta-kill. Muitos desses manches ou dos bloquinhos que tem um X, eles te matam caso você toque neles. E essas sprites que tem um casco com risco, eles são sprite killer blocks. Então, se eu encostar uma sprite ali, a sprite desaparece. Então, eu não posso... Ah, se eu jogo ladrão. Eu não posso tocar naqueles blocos ali com sprites. Por isso que eu tenho que ficar dando essas manipuladinhas aí e não passar segurando item nenhum, né? E aí também tem insta-kill. Esses ossinhos vermelhos aí são tudo insta-kill. Então, eu não posso tocar neles nem montado no Yoshi. O que é desagradável, mas fazer o que, né? Todos os momentos que eu desmonto ali, que eu monto no Yoshi, são momentos específicos. Porque esses blocos de insta-kill, eles matariam o meu Yoshi. E mais uma vez, eu estou quebrando a hack. Eu não deveria ter o Yoshi aí. Mas fazer o que, né? O Igor deixou aí. Cara, tem uma regra bem básica pra pit hacks. Ou pra hacks em geral. Se é possível, provavelmente é intencional. Então, eu acho que tudo isso que eu estou fazendo aqui é totalmente intencional. Eu não estou quebrando nada. Se é possível, claramente é intencional. Aí as frases do HF. Grande e gostoso do HF. Tá lá. Mais uma sala finalizada. Agora a sala de chuva. Essa sala aí, ela está chovendo. E ela tem física de gelo. Então, tu desliza. Então, você tem que ficar bem esperto aí com os momentos aí que você vai fazer os pulos. Ou com a velocidade que você vai pegar, né? Porque senão fica meio embaçado. Tá lá, mecânica de bloquinho agradável. Mecânica de casca agradável. Você deu o tipo de comentário do Zé Graça, né? Pega, vai e volta. Bimba lá, bimba cá. Tá lá, menininho. E como vocês podem ver, cara. Ela é uma hack muito bem fluida. E eu dei uma otimizada pra ficar mais da hora ainda de assistir. E ficou muito boa, cara. Nossa, a hack aqui é muito divertida. E é uma hack muito bonita também. Parabéns pro Igor aí. Hack nota 10. Nota 11. Nota 11. Aí, essa sala aí é complicada. Porque tem esse disco shell. É um cupo ali. E você tem que ir habilitando os blocos invisíveis ali. Na verdade, quando tem uma moeda em cima de um bloco que é atingível. Você pode coletar a moeda atingindo o bloco. E aí, cria um bloco invisível no lugar da moeda. E o que você tem que fazer aí é criar esses blocos invisíveis pro disco shell não cair. Porque você precisa dele lá no final. Então, eu tô manipulando aí a posição do disco shell. E tô mantendo o disco shell enquanto eu faço o shell jump. Pra aí que o disco shell não caia. Vocês entenderam, né? É isso aí. Eu já tô alcoolizado. Tomando uma cervejinha agradável. Ah, que delícia, cara. E aí, estamos duplicando os bloquinhos aí. Vamos duplicar bloco pra caramba aí. Eu não sei. Na verdade, eu acho que até dava pra fazer um pouco mais rápido isso. Mas... Pô, duplicar bloco é divertido, né? Então a gente duplica bloco. GG. Essa sala aí, cara. Essa sala do balão aí. Ela tem uma parte dela que é difícil pra caramba de fazer. Difícil pra caramba, não. Dá uma dificuldade aí uns... Uns seis de dez. Que é basicamente a próxima parte aí. Onde você tem que fazer os duplicamentos de bloco. Enquanto você faz keysurf. E depois você tem que manobrar três itens. Que é impossível você fazer um triple grab. Você não pode agarrar três itens ao mesmo tempo. O máximo que você consegue é dois. A não ser que você esteja mexendo com molas. Mas não tem molas aí. Então essa sala aí é bem complicadinha. E aí agora eu vou fazer a estratégia do... Pega, vai e volta. Pega, vai e volta. Pra pegar uma P-speed aí. E conseguir fazer esses shell jumps. Que são deveras desagradáveis. Eu também otimizei essa parte aí no Taz Drigger. Se não me engano, tava bem lento isso aí. Então eu fui lá e dei uma otimizada. Vocês viram que o casco sumiu ali? Por quê? Porque ele tocou no Sprite Killer Block. Então é isso que acontece. Essa sala aí é muito da hora. Eu gostei. Eu otimizei ela. E a movimentação ficou muito boa. E bem rápida. E ainda escolhi uma break aí. Uma minor break. Quando você faz uma break muito grande. Ela é uma major break. E quando você faz uma pequenininha. Tipo aquela ali. É uma minor break. Mas as duas são agradáveis. Vocês que assistem o Tazan do Hacks. Já devem ter reparado. Que eu tive vários momentos. Eu tive Yoshi's e P-sweets. E vocês sabem que quando eu ganho um Yoshi's e um P-sweets. Eu spawno um Heznor no level. E eu finalizo o level em um minuto. E por que eu não fiz isso ainda? Nossa, essa partinha foi difícil. Por conta daqueles Keyjumps ali. Cara, muita coisa acontecendo. Eu não consigo comentar. Eu vou me aposentar, rapaziada. Aquele Kupa maldito. Tava me trolando. E eu tive que ficar fazendo Keyjump. Lá no meio do negócio. Pra... Pra dar tempo do Kupa não virar. E entrar na chave. Porque isso daí é uma Disco Keyjump. Inclusive... A ideia pra essa sala aí. Foi eu que dei pro Igor. Ele tava precisando de ideia. Pra colocar na Hacker. E eu falei... Ah, faz uma sala aí. Onde um Kupa entra na chave. A chave vira um Disco Shell. E aí você consegue uma chave bugadinha dele. Oh, boa ideia. Fez essa sala inteira. Ha ha ha. O moleque é brabo, hein, velho. Enfim. Vocês viram que eu tava com um monte de Yoshi's e de P-sweets. E eu já podia ter finalizado o level. Certo? Errado. O Igor foi muito inteligente e sagaz. Ele... Tem algumas maneiras de você impedir a sua hack ser quebrada por Hesnors. E uma delas é você limitar a quantidade de Sprite Slot. Porque o Hesnor só morre se ele tiver no Sprite Slot 7. E se você limitar os slots, o Slot 7 nunca vai ser ocupado por nada. E essa hack faz isso durante a hack inteira. Então não tem nenhum ponto onde seja possível você spawnar um Hesnor. Na verdade, até tem um ponto onde é possível. Mas quando chegar lá, a gente comenta. Agradável. Essa otimização ficou muito da hora de fazer. Aí também eu fiz mais rápido do que o intencional. E... Ficou da hora, mano. Eu gosto dessa movimentação limpa que tem, assim, quando você otimiza o taço. Fica agradável pro caralho. Quando faz uma 2-assisted speedrun ao invés de uma superplay, né? Ha ha ha. Essa sala, cara. Essa sala é muito da hora. Tem bastante shell jump nela. Mas eu gostei bastante de fazer essa sala aí. Ela é bem precisa. Cara! Salvar esse... Eu salvei um ciclo ali naquele cupa azul. É bem preciso de fazer aquilo, rapaziada. É meio... Meio complicadinho. Mas é agradável. Ha ha. E aí tamo com o cogumelo. Agora a gente vai precisar do Mario Bilugão. Pra chegar lá no final. Porque tem esse damage boost aí. E você precisa desses frames de invulnerabilidade pra não morrer, né? E aí também mais desviamentos de blocos que matam sprites. Agora, um momento interessante. Nessa sala aqui, ela não tem a limitação de sprite slot. Então se eu tivesse um Yoshi nessa sala aqui, eu poderia spawnar um Hesnor. Mas, devido a falta de power-up e a falta de Yoshis, eu não tive como spawnar um Hesnor aí. Então o Igor escapou aí por um fio das minhas breaks aí. Das minhas quebradas de hacks. Ele colocou... Nessa sala aí teria como fazer um Hesnor, mas infelizmente não tem como fazer um Hesnor. Então, é. Paciência. E ela é uma sala de água, tipo, bem rápida. Bem rápida, bem fácil de fazer. Parece difícil porque tem uns nado meio precisos, mas, tipo, não é nada demais. Isso porque... É basicamente, tipo, uma precisão de 2015 isso aí, tá ligado? Então, não é muito preciso assim. Essa sala aí também, ela é da hora de fazer, mas ela é bem precisa. E ela tem um trick, se não me engano, lá no finalzinho dela, que é bem difícil de fazer. Aí temos os duplicamentos de bloco. Você vai duplicar bloco à distância, né? Isso seria difícil se na minha Hack Flying High Again eu não tivesse uma sessão exatamente igual a essa. Só que um pouquinho mais difícil, digamos assim. Porque, além de você estar voando, o bloco tá sem o timer. Então fica muito mais difícil fazer. E essa sessão aí do Shell Jump que foi complicada de fazer. Porra, não foi fácil fazer isso. Essa sala aqui é a sala do Layer 2. Era a sala que eu tava com mais medo de fazer. Eu achei que essa sala ia ser muito difícil. Mas acontece que não. Ela é uma sala bem tranquila de fazer. Embora, de novo, pareça difícil. É fácil uma Hack parecer difícil quando tem um Monter Spin e parece que tudo te mata, certo? Mas, na verdade, as coisas não funcionam bem assim quando você tá fazendo um TAS. Essa sala aí foi muito agradável de fazer no final das contas porque eu consegui otimizar a movimentação dos cascos. Era pra, se não me engano, eu ter três cascos aí e levar três cascos. Mas, na verdade, eu só vou levar um. Na verdade, dois, né? Com aquele azulzinho ali em cima também. E eu vou fazer toda a sala com esses dois cascos só. Então eu salvei aí alguns ciclos desse Layer 2. Que foi difícil de fazer, mas... Ainda assim, de boa. Aí otimizamos o Scroo pra matar o Cupinha agradável. Vários desses glitches aqui estão na minha série de Quebrando Super Mario World. Então vários deles são glitches antigos que eu já expliquei aí no canal várias vezes. Então pra vocês que acompanham mais aí os vídeos. Acho que vai ficar tranquilo de entender mais ou menos o que tá acontecendo. Ou não, né? Não sei. Depende aí do grau de alcoolismo de vocês. Ou não, né? Ah, olha que musiquinha agradável. E aí já estamos na penúltima sala do jogo, se não me engano. Essa sala aí foi complicada de fazer porque ela tem RNG envolvida. Mas é um RNG sossegado de manipular. Então, safe. E aí estamos mantendo o P-Speed pra clipar nesse cantinho ali. O que também é deveras agradável. E agora a gente precisa atravessar o switch naqueles blocos ali. Porque esses blocos amarelos, adivinham só? Sim, são Sprite Killers. Então, tem que ficar esperto com eles aí. E tá lá. A primeira parte da sala foi feita. E agora vem a parte mais complicada da sala. Que vai envolver RNG. Vocês já vão ver porquê. Que basicamente é culpa do gerador de peixe aleatório. Aí eu dei uma scrollada na tela pra manipular o slot da Killiove. O Sprite Slot da Killiove é importante. Então eu tive que manipular. E agora eu tô aí cuidando do RNG. Porque esses peixes aí, eles precisam spawnar numa ordem específica no final. Não é bem específica. Porque não tem apenas uma seed de RNG que funciona. São várias. Essa otimizaçãozinha aí do casco foi da hora de fazer também. Que é agradável. E basicamente eu vou precisar desses peixes no final da sala. Que vem agora. Aí a gente vai fazer o glitch do Yoshi Branco. Tá lá. Yoshi Branco feito. A gente vai precisar do Yoshi Branco na próxima sala. E aí os peixes. Você precisa ir bimbando nos peixes pra passar essa parte aí. Então você precisa que os peixes spawnem em lugares específicos. Eu até dei uma manipuladinha ali. Ficou da hora. Esse final, a entrada nesse cano aí, ela é bem mais complicada do que parece. Mas não parece que é difícil, mas na verdade é. E GG. Estamos chegando aí já no final do TAS. E é agradável essa parte aí por conta do que eu vou fazer, né? Lembra que eu disse? Nesse momento, o Igor não sabe disso. Ele acha que eu usarei a hack por meios normais. Mas lembra que eu falei que seria possível spawnar um Hesnor? Então, acontece que essa sala também, ela não tem limitação de sprite slot. E o que que eu vou fazer? Vamos quebrar a hack! Finalizar! Espawnar um Hesnor e terminar a hack mais cedo aí, porque sim. Tô scrollando a tela aí com o casco na parede aí, porque eu vou precisar desse casco, porque ele fica um pouquinho mais alto do que deveria. E demora um pouco pra fazer isso, mas paciência, né? Paciência a gente tem de sobra, não tem problema. Pra quem passou 10 minutos pausando na Armageddon, passar 30 segundos scrollando a tela não é nada. Agora eu consigo levar um switch. E agora o Igor já deve estar pensando aí. Puts! Ferrou! E é basicamente esse switch aí que eu vou usar pra spawnar um Hesnor. Cara, tem que otimizar muito essa parte aí pra dar tempo de você passar por aquelas moedas ali. E agora eu spawnei os Yoshis e agora eu vou começar a setar o Hesnor. E esse Hesnor aí, ele não é fácil de fazer. Esse level aí, ele tem interação com água. Então se eu spawnar um peixe e o peixe for pra fora da tela, ele vai nadar fora da tela. Então eu preciso mandar o peixe ou pra baixo do level, ou pra cima do level. Então o que que eu vou fazer aí? Mandar o peixe pra cima do level. Basicamente aí eu tô esperando o peixe fazer um pulo agradável pra ele entrar no teto. Então eu tô manipulando os pulos do peixe. E aí eu tô duplicando o bloco, porque não tem nada pra fazer. E o peixe tá indo pra fora do level. E ele saiu pra fora do level. Eu cuspi o peixe. E o level foi finalizado, rapaziada! Quebramos a hack do nosso amigo Igor aí. Cara, que hack da hora. Cara, eu gostei bastante de jogar essa hack aqui. O único problema dela... Ainda tem um finalzinho aqui ainda, porque essa hack ela termina num crash. Então vamos crashar. Mas o único problema dessa hack foi o lag mesmo. Mas eu acho que é porque ela é um projeto muito antigo. E foi bem ambicioso com questão de gráfico e tudo mais. E o Igor ainda limitou os sprites slot pra evitar a resina. E mesmo assim, né? Numa sala ele se safou. Mas o raio não ia cair duas vezes no mesmo lugar, né? Então na segunda sala que ele vacilou, eu destruí a hack dele. Enfim, a hack é muito boa. Ela é antiga, mas ela tem uma pegada nova, assim. Ela tem ideias novas. O final boss dela é um final boss muito da hora. Que é um Big Boo Boss. Inclusive a ideia pro boss também foi minha. Eu falei pro Igor uma vez. O Igor gostou da ideia e resolveu fazer. E pena que vocês não viram, né? Então, paciência. E pior que as sessões tinham, eu acho que mais duas salas ali pra finalizar o level de um jeito normal, digamos assim. Mas quebramos, né? Então não precisamos passar por ela. E tá lá. Jogo crashado. Outra coisa que vocês têm que reparar é a quantidade de vidas. Eu tenho 31 vidas. O Igor tinha 98. Olha a quantidade de shelljump que eu deixei de fazer por conta de ficar quebrando a hack completamente. Cara, essa hack aqui foi 10 de 10, cara. Depois de jogar uma hack igual a uma G-Don, que quase me deixou louco, isso aqui foi... Nossa, foi um passeio no parque. Me diverti. Em cada momento dessa hack aqui, eu achei ela muito bem feitinha. Muito agradável. O meu Otácio ficou muito diferente do do Igor. Tem várias rotas possíveis nessa hack aqui. E eu curti pra caralho. Valeu, Igor, por ter feito essa delícia aqui. E valeu por vocês que estão assistindo aí. E o álcool bateu! Que delícia, cara! Ou não, né? Sei lá. Agradeço. E eu gostaria de mandar aquele abraço pros membros do canal. O grande Matheus Oliveira, Valorante Player, Perdigão, Acervo do Wagner, Danilo Roxetti, Roger Lutz e Hentai KKKKKKKKKKKKKKKKK! Ah, que delícia, cara! Valeu por apoiarem o canal! Tamo junto, rapaziada! E até uma próxima! E aí tem a Bilzi 3 que me aguarde. Porque eu tô chegando... O FIIIIIIIII... Tchau, tchau.